Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é um replay que eu trago a vocês da Scorpion do Tier 7 jogada aí pelo Clicker The Shame of Player Na verdade, apesar de ser uma conta nova, é um excelente jogador que já tem aí uma bela experiência no World of Tanks O título do vídeo já fala por si que é justamente o que? A skill do player conta muito mais do que a skill de tripulação E por que eu falo isso? Vocês vão estar assistindo a partir de agora Ele está jogando aí com uma tripulação que não está treinada Ou seja, você não tem sexto sentido Você não tem como saber quando você está explotado ou não E ele vai fazer muito bem a utilização de Bush nesse jogo Vai saber a hora certa de estar efetuando os disparos E vai estar sabendo aí se posicionar muito bem Esse mapa, diga-se de passagem, é terrível para TD Eu acho um mapinha também terrível para você estar jogando de leve E para ser bem sincero, eu me sinto confortável jogando nesse mapa aí Somente de pesados Queria aproveitar aqui o ensejo para estar dizendo Eu avisei no Facebook Quem não me segue no Facebook Começa a fazer isso porque minha comunicação depende muito de lá Dificilmente eu consigo estar trazendo Algumas notícias e novidades através dos vídeos Porque eu demoro a estar trazendo vídeos pelo canal Então o melhor meio de comunicação que você vai ter comigo É via Facebook pela página do Titio Black Então se você não segue, dá uma chegada lá Dá um curtir na página e aí você vai ter um acesso mais fácil Essa semana, conforme eu tinha falado lá antes Eu estava bem enrolado lá na empresa E agora com esse negócio de eleições e tudo mais Eu estou bem focado nisso aí E está trabalhando um pouquinho mais esse lado político Da minha pessoa e não do Titio Black Voltando aqui para a partidinha Você está vendo aí que o clicker Ele está justamente efetuando alguns blind shots É isso aí que eu digo nesse mapa É um mapinha bem chatinho Você está jogando muitas vezes Ou você arrisca o teu HP no início Ou você não vai estar causando tanto damage Então sorte aí de estar pegando esse elkzinho E você vendo que ele já começa a atirar aí por trás dos arbustos E com certeza ele não foi exportado Nessa partida ele vai estar jogando muito bem Não vai estar se expondo E eu acho que ele foi exportado uma vez apenas Agora eu realmente não me recordo Eu gravei esse vídeo já há alguns dias E só agora eu estou trazendo o comentário aqui para vocês E vamos ver aí o que o clicker vai fazendo Ele vai efetuando seus disparos aí Esse tank tem uma camuflagem até que bacana Mas é complicado de você estar disparando aí Do jeito que ele está disparando na confiança Lembrando que é uma TD que tem pouquíssimo HP E zero camuflagem Então qualquer dois, três tirinhas que você levar aí Dependendo do tank que atira em você Você vai estar indo a óbito É lógico que ele está jogando uma partida top tire Então ele está tranquilo E você já vai vendo aí Ele começa a movimentação E ele está agora se afastando da base Eu não tenho certeza Se ele está indo buscar damage ali Nesse lado E eu achei até arriscado Ele está fazendo isso Porque depois que aquele T-34 shield morrer Ele vai ser o próximo alvo Mas ele estava justamente fazendo o que? Vindo aqui pegando posição Para poder estar segurando o avanço na base Uma esperta Uma decisão sábia Mas com certeza Fica complicado para ele Porque já já ele vai estar em um crossfire muito grande E ele vai efetuando aí os seus disparos Você está vendo que ele está disparando Justamente o que? Na linha de renderização Então Ele não vai ser explotado Tem outra pessoa explotando para ele Então até então ele está tranquilo Tranquilo Os inimigos ali embaixo No lado dos pesados Terminaram morrendo Então ele ficou mais tranquilo Mas você vai perceber o que agora? Ele está praticamente sozinho Está ele mais uma artilharia E essa M-41 está completamente exposta ali Aonde ela está agora E você vai perceber Que agora são 9 contra 13 Acertou esse disparo no Chafe Um disparo muito bacana E ele até então não foi explotado Chafe agora deu um bloco nesse tiro Não sei onde é que deve ter pego esse tiro Mas você vê aí que ele explota Dá uma ré E aí sim ele começa a atirar Agora quem explotou ele Foi por proximidade Foi essa Su-1-2-2 E ele já vai logo para trás ali Mas ele tem que tomar muito cuidado Com o Cromwell O Cromwell é perigoso E com certeza pode ir para cima dele A qualquer momento A M-41 morreu Ou seja Está ele contra 5 tanques Sendo que essa Su-1-2-2 Está com vida cheia É um tanque pesado A Scorpion Ela não gira A Torre 360 Então Ela gira só um pouquinho Não estou aqui com as características do tanque Por completo Mas Ela gira somente isso daí Você vê aí que ele teve que se expor agora Para conseguir Efetuar Esse segundo disparo Ele está conseguindo Se esquivar das artilharias É lógico que por sorte Mas Está aí Basicamente Meio caminho Andado Mas ainda são Três artilharias E um Cromwell Que é muito perigoso Para ele Apareceu aí Essa artezinha De brinde Para ele E agora Só resta aí o que Cromwell B E mais duas artilharias Ele sabe Que ele não pode parar De maneira alguma E o que Que ele faz Ele dá um Fake move Vai ali Por trás E termina Voltando Decisão Mais uma decisão Sábia dele E ao mesmo tempo É muito complicado Para ele Ele tem aí Toda vantagem Tá De conseguir Fazer Esse posicionamento Ali Mas Antes de fazer Esse spot Na base Olha quem apareceu Cromwell B Ele atirou Já deu rézinha ali Talvez Artilharia do time inimigo E Eu acho que a arte Do time inimigo Estava se movendo E terminou Demorando Para dar esse disparo Conseguiu matar O Cromwell B E agora ficou ele Contra duas Artilharia só Ele já levou Seis kills E Tá aí Atrás da sua Sétima kill Aparece a Bichopzinha E Agora É só Correr para o abraço Dificilmente Essas duas Artilharia Teriam chance Contra ele E Foi um excelente Game É o que eu falo Muitas vezes Não é o time Que você joga Não é a tripulação Que você tem Mas sim Ter o conhecimento De player Ter o conhecimento De mapa E o conhecimento Das mecânicas Do jogo Você Deu para perceber Aí Que ele utilizou Muito bem Então Utiliza essa mecânica Do Double Bush Sempre a seu favor Sempre que você puder E Aí sim Você vai ter vantagem Esse finalzinho Foi um final engraçado Porque Ele Não tem a mínima ideia De onde a Artilharia Tá E Artilharia Também Não sabe Onde ele tá E fica justamente Essa brincadeira Aí Ele vai fazer o que Vai lá Para a base Inimiga É justamente O que eu faria Eu não ficaria Rodando muito Talvez eu não teria ido Pelo meio Mas sim Por uma das laterais Do mapa Mas Ele preferiu Acho Ganhar tempo E ir direto Ali para cima Até mesmo Porque muitas vezes A artilharia É aquela artilharia Preguiçosa Fica escondida Só lá Na base Nem sai do canto E Ele teria a chance De estar Espotando a artilharia Vai para cima Tranquilão Partidinha tá Quase ganha Quase chegando Ao fim E O que ele vai fazer Vai entrar No cap Logo mais E começar A captura De ponto Aproveitando Mais uma vez Eu vou tentar Trazer os 5 vídeos Esse mês E Caso eu não consiga Já Antecipadamente A peça desculpas Para vocês Mas Como eu falei Até o dia 28 Titio Tem outros Planos Para ele Mas Vou tentar É lógico Tá trazendo o máximo De vídeo Para vocês Próximo vídeo Vai ser um vídeo Do Chris Rael Jogou muito bem Com o novo britânico Tier 8 pesado Fez uma partida Excelente Excepcional Teve muita sorte Mais sorte Do que juízo Mas conseguiu Excelentes resultados Voltando Agora O clicker Resolveu Fazer o que Ir lá Para cima Ele sabe Que ele tem Tempo Ainda São 5 minutos E 10 Ele está Em uma Td Razoavelmente Rápida E resolve Está arriscando Ir para cima Da artilharia Pegar Sua oitava Kill Sua Kolobanov E Finalizar O game Com chave De ouro Antecipadamente Titio Já Dar os parabéns Pelo game Foi muito bacana E no mais É isso aí Meus queridos A partidinha Já vai Chegando ao final Eu espero Que vocês tenham Curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like É muito importante Para mim Um abraço Para vocês E até mais Pessoal Tchau Tchau Tchau